Então, então... Ah, tá... Tão, tá, tá... Tão, tá, tá... É, tá, não, lá, hein? Tão, tá, não, tá... Peraí, não, não! Peraí, não, não! Ó, vou traçar direitinho de novo, tá? Fazer um braquinho lá com a... A bicha tá... Minha vez, pô! Não, não, não tá de novo, vai! Não, não foi mal! Não, não foi mal! Tão, tão, tão... Tão, tão, tão... Tão, tão... Uh! Tão, 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 tão... Tão, tão, tão... Tão, tão, tõe, tão... Tão, tão, tão... Timнибудь, velho! ифí,量 no YouTube! Tá bom! Cerveja, cerveja, cerveja... E aí